Hoje é dia dos namorados, mas a dica de hoje é para quem está solteiro e quer sair dessa situação. Tem gente que apela para o santo casamenteiro e olha, para muita gente tem dado certo. Veja na reportagem. Dia dos namorados chegando. E qual mulher solteira não quer arrumar um namorado? Algumas esperam tranquilas o dia em que o amor vai aparecer. Outras apelam para o santo casamenteiro. Foi o que a Aretha fez. Devota do santo, ela pedia um companheiro e assim que foi atendida, começou a deixar uma imagem dele na mesa do escritório para que as amigas roubassem e também conseguissem um amor. Uma tradição católica. Eu não sei se ele vai casar alguém esse ano, mas eu casei, inclusive eu estava vestida de Santo Antônio no meu noivado. Todo mundo que roubasse um Santo Antônio no meu vestido. Santo Antônio ficou conhecido como o santo que ajuda mulheres a conseguirem um marido. Isso porque quando ele foi elevado a santo, muitas lendas foram surgindo, inclusive de que ele ajudava mulheres humildes a conseguirem o enxoval e o dote para o casamento. Hoje em dia, ele é um dos santos mais populares do Brasil. Experiências de mulheres que conseguiram, por intercessão do santo, então ajudado pelo santo, a encontrar o seu par. Então isso garantiu em toda a história de que ele é o santo casamenteiro. Depois de ter o pedido atendido, o namoro começa. E essa é uma fase importante para então dar um passo maior no relacionamento. É o se conhecer, o quanto é importante o conhecer, né? Que o namoro é para isso, né? Não é o banal como está aí, o namoro é o se conhecer. Em junho, muitos pedidos são feitos. Isso porque no Brasil, o dia 12 foi escolhido para comemorar o namoro, por ser véspera do dia do santo. Então, se você ainda está esperando um novo amor, tenha fé que o santo casamenteiro pode atender o seu pedido ainda este ano. Ainda dá tempo, hein? Estamos na época das festas juninas e as guloseimas é o que mais chama a atenção. Aqui em Manaus, além das comidas típicas, também tem as regionais, que têm ganhado preferência do público. Junho é o mês onde muitas pessoas se preparam com adereços como esse, super coloridos, para enfeitar os locais, as festas. E até mesmo compram chapéus para aquelas festas juninas que muita gente gosta de assistir. Mas olha, tem gente que não está muito preocupado com isso, não. Ou até mesmo não pense a festa. Na verdade, o que eles querem é ficar sentado nas barraquinhas, porque esse mês é o mês de comidas típicas e muita gente aguarda um momento como esse. Quem acha que vamos falar somente do tradicional cardápio junino se engana. Em Manaus, nessa época, o povo gosta mesmo de... O vatapá com arroz, né? Eu acho muito indispensável na época da festa junina. Tradicional tacacá, que é indispensável em qualquer festa junina. E um bom salgado, que é como esse, como quem pode de camarão, que não pode faltar nas nossas festas. A Dona Ivete vem de tacacá nessa banca da rua Ramos Ferreira, no centro de Manaus, há mais de 50 anos. Essa barraca tem história, só que a história não é minha, da minha sogra, né? Tudo começou com ela, já tem que ter desde a década de 70, né? Aqui o caldo de tucupi é fervido no tradicional fogareiro com carvão. Até hoje a gente permanece com a tradição dela, tem que ser fogareiro. O tacacá fica mais gostoso no fogareiro. E olha que nem eu resisti a essa iguaria que mistura o tucupi com jambu, goma e camarão. Nesse mês de São João, além de atender a clientela na banca, ela vai ter que dar conta de várias listas de encomendas. Bolo de macaxeira, bolo de milho, tapioca, bolo podre doce, bolo podre salgado, crocrete, né? Só come quem pode. Aí comendo tudo da gente, vatapá, caruru. Esse mês, a partir de amanhã, eu já estou lotada de encomendas. Para quem está pensando em fazer as tradicionais comidas típicas, o mercado oferece diversos produtos, como a famosa canjiquinha, pipoca e milho para manguzar. E se você não sabe cozinhar, tem problema não. Fica a dica de quem não passa a perreio para comer as delícias das festas juninas. Cada um leva um prato de comida típica, faz a ornamentação e todo mundo se diverte. E o famoso tacacá não pode faltar, não é mesmo? Para você que costuma preparar essas delícias, vai ver como está o preço dos ingredientes na feira. Mexa a piama, mostra para a gente. Um dos pratos preferidos das pessoas é o tacacá. Por conta disso, a gente veio aqui na feira da Manaus Moderna, no centro da cidade, justamente para saber como é que andam os preços desses ingredientes. Do tacacá, um dos principais deles é o camarão e o tucupi. O camarão está custando o quilo no valor de 50 reais e o tucupi, que está custando 3 reais, esse litrão aqui dentro dessa garrafa. Só que também tem um dos principais ingredientes, é o jambu, que não é aqui nesse corredor. Mas nós já fomos lá verificar o preço do maço do jambu e está saindo a 5 reais o maço. O camarão não serve só para o tacacá, viu? Serve também para outros pratos, como o vatapá, que também é um dos queridinhos aí das festas tradicionais. Então não perde tempo, viu? Que aqui você encontra tudo e com aquele precinho muito bacana. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bom, obrigada, May. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa na mira. Até amanhã.